Oiê! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo da Arquistil. Eu sou a Edna Dias, arquiteta especializada e apaixonada por casas em estrutura metálica. Bom, agradeço por você estar aqui para assistir esse vídeo que é um corte de uma live completa onde eu estou tratando do assunto que você clicou para assistir, tá bom? Então eu já vou pedindo aqui o teu curtir, compartilhar com quem você sabe que gosta do assunto de construção para a gente disseminar a ideia de pessoas para construírem com estrutura metálica. Claro, se inscreve no nosso canal. Ah, uma coisa importante, ó, se você está gostando do nosso conteúdo, não esquece de dar um pulinho nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá eu mostro o dia-a-dia nosso projetando casas e construindo casas com estrutura metálica. Te vejo por lá. Até! E vamos entender o que é um arquiteto especialista em estrutura metálica. Eu vou citar pelo menos sete características que eu gostaria muito que um projetista especializado em estrutura metálica tenha. Um arquiteto projetista, tá? Arquiteto. Sete características. Não precisa ter todas para poder ser um especialista. Você está ali mais ou menos, né? Mas essa seria o ideal. Lembrando que a característica zero, ela nem vai entrar na lista, tá? Vai ser muito. Essa zero é fundamental. Eu não vou... A professora Edna aqui não vai permitir que você não atinja a característica zero ali, tá? Você tem que saber isso, que é o quê? Vou mostrar duas fotos. Quem me acompanha já vai saber o que eu vou falar. É o quê? Saber a diferença entre steel framing e estrutura metálica. A primeira coisa que um arquiteto especialista em estrutura metálica tem que saber é a diferença entre steel framing e estrutura metálica. Quando alguém te procurar falando, eu gostaria de um projeto em steel framing, você tem que ter a segurança de falar, olha, eu projeto em estrutura metálica, steel framing é outra coisa. E isso, claro, se você estiver dentro aqui do conteúdo que a gente está ensinando. Se você aprender em outro lugar, você que sabe. Mas, é importante você distinguir esses dois métodos construtivos, né? Eu volto e meia faço vídeos aqui explicando, vou passar brevemente por esse assunto, que é o quê? O steel framing é a carga distribuída, a estrutura metálica é a carga pontual. O tempo, e pra quem ainda não entendeu, o steel framing é esse aqui, por favor, né? A estrutura metálica é esse. Eu trouxe duas fotos de casas que tem mais ou menos a mesma altura, pra você entender como visualmente a estrutura é muito diferente. O prazo de montagem também difere. As equipes de montagem são outras. Então, tudo vai se somando e levando a um resultado muito diferente, sabe? A forma de orçar é diferente, a forma de contratar é diferente. Por isso que o arquiteto especialista em estrutura metálica tem que entender que são sistemas construtivos diferentes. Eu vejo muito aluno chegando pra mim, ainda com insegurança, falando, ah, eu falei, a gente não quer steel framing, depois eu explico o que é estrutura metálica. Não, porque não é. É diferente, você tem que assimilar esse assunto. E aí E aí Obrigado.